Bom, estamos indo viajar. Mano, antes de começar já tava falando aqui, ó. Tava falando no chat que a Debra ia contar uma história de terror. Que tem uma pessoa que tem que escrever uma história. Mano, eu ouvi a cara do bicho. Tava tentando gravar um vídeo e eu ouvi a cara dele. Sabe aquele monstro que eu tava procurando um jogo bem legal pra jogar? Lembra aquele monstro que apareceu na tela? Mano, era ele mesmo. Não tenho que saber onde eu caí nenhum da caverna. Que descalo. Uma casinha. Sete, tem uma casa. Mas cadê a caverna? Eu tenho que seguir a galera. Mano, a galera é muito esperta. Quero pegar comida. Fome. Tô com a menininha ali na cabana. Tô com medo. Ah, não, mano. Só tem menina. Não, deixa eu sair. Entra. Oi. E aí, Miguel. Só são nós dois, né? Deixa eu botar aqui, ó. Saiu ele aqui, ó. É o Miguelzita. Na casita. Pronto. Ela comprou o bolso. Olha aí, compra essas coisas. Ah, não. Vai acabar? O sol tá descendo. Miguel. Mano, o bicho aparece na fogueira, mano. Debra, eu não conto história, pelo amor de Deus. Tô até me cagando. O negócio é pra lá, ó. Vou sentar aqui, ó. Fica de costa. Só pra saber pra onde é. Qualquer coisa eu pulo e já vou pra lá. Se eu sobreviver sozinha e pilantragem. Logo, pegar o lanche. Pegar a cesta. Vamos sentar. Começou. Pipoca tá aqui. Pegar o lanche. Mano, o cara vai aparecer na minha frente. Não vou nada ficar aí. Vou esperar. Não dá muito medo. Pessoal. Ele apareceu. Run, run. Corre, mano. Ele apareceu. Tô seguro. Eu e a Valéria. Chegou Pipoca. Chegou a Débora, que contou a história. Chegou a Lula Maria. Chegou a Lula Maria. Cadê o menino? Ah, não, mano. Tô ferrado. Só tem menino aqui, mano. Ah, como eu estou. Já morreu o menino. Já morreu o menino. Dá muito dano. Mano, por favor. Fala que alguém trouxe comida. Pelo amor de Deus. Fala que alguém trouxe comida. Tem ninguém, mano. Ele só sobreviveu nós. Sou o único macho aqui. Eu sou o único macho. Sou o único menino aqui. E tem uma... Uma, duas, três, quatro meninas e um macho. Quatro meninas e um macho. Eu tô é frio. Agora eu tô é sujo. Ouviram? Não. Ela viu alguém. Ela viu alguma coisa. Ela viu alguma coisa. Vamos ter que ficar aqui até o dia seguinte. Meu Deus. Cadê? Você sobreviveu nós? Oi? Sobrou ele. Sobrou nós. Eu e o Mazu que estamos usando com os meninos. A gente tá tudo monstro. Roupa o monstro. Por favor, leva a comida. Pega minha mochila aqui, ó. Não dá. Só de enfeite. Caramba. E a barraca vermelha. O que aconteceu com ela? Ela sobreviveu. Esse graminho aqui tava não. Alguém ia levar comida. Tava morrendo de fome naquela noite. Oi, Pipiu. Tudo bom? Ele tá falando o caminho certo. Não, ele tá falando o log. O log é pra cá. Caverna é pra cá. Caverna! Campo. Saída. Entra aqui onde fudei a placa. Só sumiu. A comida tá com fome. Aquela noite eu aguentei. O bicho apareceu de novo. Deu uma paulada na cabeça dele. Deu uma chandruxada. Ele vai comer tudo e não come nós. Come tudo, mas não come nós. Galera. Galera. Esquece de mim não, mano. Esquece de mim não. Quem me ajuda? Só prefiro mais gente. O que foi isso? Foi um barulho de zip. Pronto. E agora? Alguém tô sem comida? Sem comida, sem vida. Vá, vó, fala que alguém trouxe comida. Vá, vó, fala que alguém trouxe comida. A Sundeli trouxe comida. Aqui não tem Sundeli. Quem trouxe comida? Quem trouxe comida? E agora? Quem? Quem trouxe comida? Quem trouxe comida? Só sobrou nós. É o Chaplin. É o Chaplin colorado. Quem trouxe comida agora pra nós comer? Quem trouxe? Pera aqui na moça. Ninguém trouxe comida. Comida. Ninguém trouxe comida. Mano, o que é que eu vou fazer? Ninguém trouxe comida. Help! O que é que eu vou fazer? Ninguém trouxe comida. Muito lindo, hein? Trouxe comida. Comida. O que é que eu vou fazer? 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 O cara sumiu. Ele tá falando pinique. Nossa! Alguém vai ter que voltar pra cabana. Quem vai voltar? Tenho mais vídeo aqui A Valéria A Valéria A Valéria é a única Valéria, se sacrifica Mano Eu não vou sozinha, não Vou não, meu irmão Vou ouvir uma música Peraí, trouxeram comida Nossa, a Bela Se sacrificou Pra trazer comida pra gente Que triste, gente Muito triste Era pra ser eu no lugar dela Ela trouxe comida Está envenenado Escrever Tá Não Tá Escrevi tá Apareceu um bicho ali Menina tá envenenada Menina morreu Menina tava envenenada Galera, eu tô com medo Galera, eu tô com medo Galera, eu tô com medo Menina foi envenenada Que danos Que danos Nossotros Que isso Não, pelo amor de Deus É zoeirona Peraí, para de brincadeira Com nós, mano Somos criança Somos criança, mano Abre aqui, mano Mas bom, gente A gente volta No outro vídeo Com a continuação falando